Oi gente! E pra encerrar a série decorando sua casa no Natal, gastando quase nada, usando o que você tem em casa eu vou mostrar como eu decorei a casa aqui pro Natal de uma forma bem simples, mas que ficou bem bonitinha usando tudo que eu tinha em casa. Como eu tenho muita bola, porque teve um ano aí que eu participei de um concurso de uma árvore, precisei comprar um monte de bola pra fazer essa árvore, e aí resultaram. Eu tenho um monte de bola, então eu saio aproveitando essas bolas para decorar a casa e eu vou mostrar pra vocês e espero que vocês aproveitem alguma das ideias e usem também. Uma ideia foi essa da porta, a Isabela fez, acho que ano passado, e eu gostei bastante e resolvi repetir esse ano. É só uma fita passada e eu coloquei um laço e bolinhas pra ficar bem bonito, então fica uma porta presente uma porta de Natal Eu sempre coloco bolas nos vidros Esse ano resolvi colocar por cor, coloquei todas as douradas aqui e vermelhas e verdes naquele outro E aí eu vi também no Pinterest uma garrafa com pisca-pisca dentro Achei muito legal, coloquei nessa garrafa verde, ele dá um efeito lindíssimo E eu não furei a garrafa Eu coloquei, tirei por aqui, amarrei isso aqui na boca pra poder segurar o fio, ó E o fio tá indo ali por trás O efeito fica muito bonito Uma outra coisa que eu acho muito legal é pegar uma bandeja Simplesmente uma bandeja e encher com bolas Eu padronizei, usei só dourada com vermelho E fica bem bonito e fica bem bacana Aqui a arvorezinha que eu mostrei no outro vídeo Eu coloquei ela aqui na sala E ficou bem mimosinha e bem bonitinha Uma outra ideia bem simples e que fica bem bacana Que é um vidro de azeitona Revesti ele com juta Amarrei uma fita, fiz um laço E aqui são palitinhos com a bola Coloquei, tirei o negocinho da bola daqui E coloquei no palito Pronto, só isso Enfiei tudo e coloquei aqui nessa mesinha E ficou um arranjo de Natal bem fofinho Olha como fica bonito lá As bolas com a garrafa Ali a arvorezinha Aqui na varanda a arvorezinha de cartolina E a árvore de barbante Uma outra coisa que eu faço também É essas coisinhas que eu tenho Eu enchi, como ela tem um vidro transparente Eu enchi com bola Fica bem bonitinho Pronto, é isso Foi bem rapidinho Espero que vocês tenham gostado Essa é uma ideia, como eu falei Bem simplesinhas Depois eu quero que vocês me mostrem Como é que está a casa de vocês pro Natal Eu vou deixar bem claro Não sou muito chegada em decoração de Natal Mas todo mundo fazendo a maior pressão Margarete, vídeo de Natal Vídeo de Natal, vídeo de Natal Aí eu tive que sair improvisando Um monte de coisa Só pra mostrar pra vocês Olha como vocês me dão o trabalho Mas eu adorei fazer Pelo menos sob pressão Eu coloquei um pouco de Natal na casa Então o que é que eu mostrei até hoje Foi as guirlandas Os enfeites leves Alguns modelos de árvore E como eu decorei a casa pro Natal Que é bem simplesinho Eu não gosto daquela casa toda enfeitada Eu deixo essa parte de toda enfeitada Pra uma amiga minha Patrícia Que ela é louca pelo Natal Então ela usa prato de Natal Copo de Natal Guarda-salva de Natal Durante o mês de dezembro todo Toalha Almofada Tudo na casa dela É de Natal Então Um beijo bem grande Tchau E lembra de curtir Beijo gente Tchau 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 Obrigado.